Bom dia, senhoras e senhores deputados, deputadas, membros da imprensa, internautas. Senhor presidente, nessa manhã venho a essa tribuna para destacar uma inspeção que nós fizemos nessa semana na UVZ, no Centro de Zoonoses da Prefeitura de São Luís. Esse Centro de Zoonoses que é fruto de várias denúncias por parte do Ministério Público, por cidadãos e cidadãs dessa cidade. Infelizmente, apesar do governo federal destinar 27 milhões de reais para fins de vigilância epidemiológica, nós percebemos que em nossa cidade não há nenhum tipo de campanha de ação nesse sentido para garantir aquilo que a Constituição Federal de 88 estabelece como dever. Saúde e bem-estar animal, que é uma política de saúde pública. Minha querida amiga jornalista Márcia, infelizmente, a Prefeitura de São Luís não realiza nenhuma ação sequer. Não realiza campanha de vacinação. Em pouco mais de oito meses de gestão, não realizou nenhuma castração. Não entrega nenhuma coleira preventiva de leishmaniose. E o que há de pior? A unidade de zoonoses dessa cidade sequer fica em São Luís, deputado Hélio Soares. O Centro de Zoonoses de São Luís fica localizado na estrada de Ribamar, quilômetro 5, em São José de Ribamar. Então, como é que fica a situação de quem mora na cidade operária, cidade olímpica, quem mora no Coroadinho, para pegar o seu animal e buscar um tratamento? Tem que se deslocar com o animal dentro de um ônibus? Será que é possível fazer esse traslado, esse transporte, para ter acesso a esse tratamento? Infelizmente, o que nós constatamos, senhor presidente, é um faz de conta. Faz de conta que em São Luís tem uma unidade de zoonose e as pessoas, infelizmente, sofrem na pele. Após a nossa inspeção, tivemos acesso a um depoimento que nos gerou espanto, do diretor de divisão de raiva, o médico veterinário José Antônio Veloso, onde ele afirmava que a Prefeitura de São Luís, diante de casos de leishmaniose, realiza a eutanásia desses animais. Desde 2016, o Ministério da Saúde apresenta, diante de leishmaniose, a possibilidade de tratamento desses animais. E quando fiz o questionamento ao José Antônio Veloso, ele me informou que, diante desses casos, em casos em que o animal tem leishmaniose, aquele animal é indicado ao tutor o seu sacrifício, a sua eutanásia, gratuita. Mas, quando o tutor reluta, quer buscar um tratamento, ele é encaminhado para a rede privada, para clínicas particulares, para custear as suas expensas, um tratamento que vai além de R$ 2.000. Ou seja, se quer lutar pela vida, tem que pagar e pagar caro. Se quiser economizar, se não tem condições, a Prefeitura faz de graça a eutanásia. E é essa a nossa reivindicação. A Prefeitura mentiu quando emitiu uma nota afirmando que eu estava compartilhando fake news em minhas redes. Mentiu porque essa é a única forma de tentar justificar esse absurdo, a eutanásia de animais. Mas, eutanásia não é a solução. Leishmaniose tem tratamento. A Prefeitura tenta negar um vídeo claro e evidente, onde o médico veterinário da UVZ de São Luís afirma que realiza a eutanásia e não realiza um tratamento desses animais. Diante dessa nota, negando os fatos que são claros aos olhos de todos, basta ir agora na UVZ, lá na estrada de Ibama, que vocês vão ver, não há tratamento. Eu fiz novos questionamentos à Prefeitura de São Luís, à Secretaria Municipal de Saúde. Se existe tratamento, se existe alguma ação da UVZ, eu pergunto, durante esse ano, quantas castrações a Prefeitura realizou? Zero. Nenhuma. Eu desafio a mostrar uma castração financiada pela Prefeitura de São Luís. Quantas coleiras preventivas a Prefeitura de São Luís distribuiu para prevenir, para evitar a leishmaniose? Nenhuma. Só no último final de semana nós distribuímos mais de 500 coleiras, com mais saúde animal e com a ação do castramóvel. Pergunto ainda, a Prefeitura sequer faz alguma campanha de vacinação? O fumacê, aquele carro, muito comum, antigamente, nos bairros mais distantes, periféricos, colocava uma fumaça para espantar, para matar aquele mosquito, porque é o mosquito que mata, não o animal. Não é feito mais pela Prefeitura de São Luís. Isso nos gera indignação, senhor presidente, porque não há um respeito com a vida humana e canina. Não há um respeito com a vida dos animais e a vida humana. Porque no momento que ações como essas são realizadas, de prevenção, de combate à leishmaniose, nós garantimos saúde e bem-estar animal e garantimos também saúde pública. Espero que, dessa vez, a Prefeitura se manifeste, não apenas com uma nota mentirosa, mas com ações concretas, que some forças às nossas ações em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão e com a Secretaria de Estado da Saúde, pois o mais saúde animal que nós estamos fazendo, fruto das nossas emendas, já percorreu a cidade operária, a cidade olímpica, anjo do... Luiz, meu muito obrigado.